O Botafogo sonha alto e mira a contratação do uruguaio Edinson Cavani, do Manchester United. O jornalista Rodrigo Capello contou uma história curiosa de bastidores, que mostra o tamanho da ambição e do poder econômico de John Textor. Não falaria nada se o assunto ainda fosse segredo porque não me interessam pequenos furos sobre contratações. Fiz entrevista gravando com o Testor na semana passada, depois conversamos em off, falou sobre interesse no Cavani, que tem negociação, está em contato com a gente e tem um projeto. Perguntei se consegue pagar o Cavani, jogador bastante caro e que tem outros caras tentando contratar, como o Barcelona. É, mas o Barcelona está em dificuldades financeiras, hoje tenho mais dinheiro que o Barcelona, me respondeu o Textor Disse Capello, no programa Redação Sport TV. Cavani, de 35 anos, tem contrato com o Manchester United até o meio da temporada. Okers. Ocode. Estou bem. Turma. Ocasitaris. 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 Abertura